Paz, 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 Não posso ficar nem mais de um minuto com você Sinto muito com você, mas não pode ser Oh, em casa não, se eu perder esse tempo Que sai agora às horas e horas Oh, amanhã de manhã Não posso ficar nem mais de um minuto com você Sinto muito com você, mas não pode ser Oh, em casa não, se eu perder esse tempo Que sai agora às horas e horas Só amanhã de manhã E além disso, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho de mim Tenho minha casa agora Paz, 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 Amém.